Maria, Maria, seima nem por favor Maria, Maria, cura-me o teu amor So sweet, and I got something for you, boy I know what you want Feels like I'm burning, I am so hot And I like it there, look at my hair Just pull it, pull it like you don't care Try harder, boy, I'm not a toy Maria, Maria, seima nem por favor Maria, Maria, cura-me o teu amor Dame tus manos, me entiendo a volar Es mi corazón, yo te voy a guardar Solo a mi lado, tú puedes soñar Maria, Maria, seima nem por favor Maria, Maria, cura-me o teu amor Maria, Maria, seima nem por favor Maria, Maria, cura-me o teu amor Maria, Maria, seima nem por favor Maria, Maria, cura-me o teu amor Maria, cura-me o teu amor Maria, cura-me o teu amor